Olá, Leoninos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, tá? Pra quem tá começando a ver o canal agora. Vamos pra mais uma tiragem do signo de Leão, pra quem tem só Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Na sequência, eu vou deixar uma explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Se você é novo aqui, por favor, dê uma olhadinha, pelo menos essa vez, pra você não ficar perdido na hora da tiragem, tá? Fica confuso aí, tá? É bom você pegar essa explicação, você entender como é que funciona a dinâmica da tiragem. Se você entender bem, prestar atenção, entender bem de primeira, nas próximas vezes vocês podem passar essa parte direto pra leitura, tá bom? Mas pelo menos essa vezinha dá uma olhadinha aí, tá bom? Na sequência eu volto. Então, gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funciona as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixa de lado, tá? Às vezes a mensagem, ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, e às vezes só vai a parte do final. Então, eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? Atiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem, ela é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido pra você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você, sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de Peixes, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem. O carro tem energia de câncer. A estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou... Tem você aí. Você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem um signo principal de Capricórnio. E outra pessoa que tem um signo principal em Libra. Mas a que tem um signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio. Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Então, gente, vamos pra tiragem de Leão pra essa semana, tá? Vocês sabem, eu sempre falo aqui, que a tiragem começa no embaralhar das cartas. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Tá torto. A tiragem começa no embaralhar das cartas, tá? Eu já peguei uma energia, já, quando eu tava embaralhando. Pode ser que mude um pouquinho o contexto. Pode ser que eu fale agora. Se é somente uma parte da tiragem, uma pequena parte, mas já é alguma informação. Se você tá procurando outra coisa, não se baseia só no que eu vou falar agora, não, tá? Calma aí. Eu senti uma energia de uma pessoa avaliando, avaliando. Tipo assim, essa situação que eu tô agora, não tem mais pra onde ir. Não tem mais pra onde ir. Não tô colhendo nada aqui. É uma luta. É a situação que a pessoa da tiragem tá. Eu falo pessoa da tiragem, gente, porque pode vir espelhada às vezes, tá? Pode ser a tiragem da sua conexão aqui. Tá? Acontece direto. Eu sou de Libra. Raramente a minha tiragem vai pra mim. Vai sempre pra minha conexão. Uma pessoa conectada a você. Pode ser pai, mãe, filho, filha, pessoa no romance. Se forem vocês aqui a pessoa da tiragem, vocês estão de saco cheio da situação que vocês estão. Não tá colhendo nada. É cansativa. É estressante. Eu tô sentindo que não é só uma situação em que eu, ah, não tô feliz, vou embora. Não, é uma situação que te desgasta mesmo. Você não tá colhendo nada. Tá? A gente vai ver se vai pra essa... Se a tiragem vai pra essa energia mesmo. Vamos tentar entender. Não leve em consideração essa manchinha aqui na mão, porque... Eu sujei de caneta. Tá bom? Eu vou começar com o fim de ciclo e equipe. Depois eu vou pro Toraco. Depois eu vou pro Tarouco. Ó! A carta do desespero aqui no fundo do baralho. Tem alguém desesperado aí. Desesperado. Não sei se vai ressoar com a última tiragem de leão, que foi uma tiragem meio tensa, tá? Todos os oráculos e baralhos que eu uso eu deixo na descrição, inclusive com o link. Não precisa perguntar. É só abrir a descrição do vídeo. Tem aí os links direitinho. Pode ser que o início da tiragem fique um pouco confuso. Não desiste, tá? Persista. Até eu entender o que eles querem falar pode demorar. Eu tiro muita carta. Ó! Isso mesmo. Caiu a carta de uma fortuna inesperada. Um ganho inesperado. Mas essa carta sempre simboliza. Eu quero que volte pra minha vida abundância e prosperidade. Essa carta também fala muito disso. Eu quero abundância na minha vida. Prosperidade. A situação que eu tô não tem nada. Caiu a carta da comunidade. Que é uma carta que simboliza de você se conectar com pessoas que tem a ver com você. Que estão no mesmo grupo de almas que você. Que te façam alegres. Que te façam felizes. Se de repente você tá muito recluso. De repente a situação que você tá. Você não pode se envolver com outras pessoas. Tipo, você dando amizade mesmo. Sair com elas. Não sei. Fala de você se divertir. E se conectar com pessoas que tem a ver com você. Essa carta aqui não tinha caído investida não. Uma mensagem de preocupação. Você vai receber uma mensagem de preocupação? Não sei. Vai mandar uma mensagem que tá preocupada e mandar alguma mensagem? Mas já não sei. Aí me vem essa carta aqui no fundo, gente. Que é a carta do caixão. Que é uma carta que fala de uma situação que já tá morta na tua vida. Só falta você enterrar. Por algum motivo você ainda não enterrou. Já tá morto. Aqui é morto. A pessoa tá morta. Essa situação tá morta. Esse trabalho tá morto. Morta no sentido metafórico, tá gente? Só falta enterrar. Vou tentar entender aqui. A energia que eu peguei que eu não tava embaralhando. Não tô colhendo nada aqui. Eu não sei porque eles ainda tão insistindo. Eu não sei. Eu vou jogar esse espírito dos ancestrais aqui. Depois eu vou pro tarô, tá? Pode ser, gente, que durante a tiragem eu mude o contexto da tiragem. Eu começo a falar de um assunto. Depois eu vou pra outro assunto. No meio da tiragem até que não tem muito a ver. Acontece. Assim, não tem muito a ver não. Tem a ver. Mas já pode ser que eu mude o assunto. O foco da tiragem. Acontece. Então, se eu começar a falar de um assunto que não te interessa. Você não tá procurando. Não desiste, não. Ainda mais minhas tiragens que são longas. Já vê que você fica um monte de informação no meio da tiragem importante que você vai perder. Tá? Se até o final da tiragem não fizer sentido mesmo, é porque não é pra você, tá, gente? Não é porque tá confusa, não. Não é pra você mesmo. Nem sempre vai ser pra você. Olha as outras tiragens, os outros sigam no seu mapa. Ou veja lá a playlist de leão. Vamos tentar ver uma cartinha aqui. Essa carta nunca saiu. Comece escrevendo agora. Crie, expresse, inspire. Eu estou falando pra você se soltar mais nessa situação que você tá. De você até escrever um diário, sabe? Eu tô sentindo uma pessoa extremamente amargurada. E você sabe aquela energia que eu tô sentindo aqui? Essa carta aqui. Se essa situação que você tá vivendo aí, que não é uma situação legal, eles estão falando pra você compartilhar com outras pessoas. Eu tô falando compartilhar mesmo a sua história com outras pessoas. Tô falando até pra você usar a rede social pra isso. Estão te chamando pra você compartilhar a sua história do que você tá vivendo nessa situação aqui. Não sei. Interaja e relate. Relate, fale. Comunidade, família e tradição. Estão falando pra vocês contarem a história de vocês. Essas pessoas aqui são as pessoas que vão ouvir a sua história. Vai trazer muito... Vai trazer muito ganho pra vocês. Financeiro. Não sei o que vocês estão aí na cabeça. Enterre essa história. Olha só. Duas cartas que falam de pessoas falsas aqui. Muitos de vocês estão numa situação que vocês estão lidando com pessoas falsas. Pessoas que não são legais. Pessoas mascaradas. Estão falando pra você enterrar isso de uma vez por todas essas pessoas. E você contar a sua história pra outras pessoas. Pra alertar outras pessoas. Pra elas não viverem isso. Isso aqui são as pessoas lendo a sua mensagem. Alertando outras pessoas. Monte um canal no YouTube. Tô gostando. Monte um canal no YouTube, Instagram. Faça palestras. Converse com pessoas até dos seus... Próximas de você. Às vezes uma ONG. Estão... Vocês estão sendo chamados aí pra... Como... Você compartilhar com a comunidade. Isso que você tá... Se viveu, você tá vivendo aí. Que você viveu. Você tá quase enterrando. Vai trazer muito ganho. Tá? Muita abundância. Gente, que legal. Comece escrevendo agora. Estão falando pra você começar agora. Um blog. Caramba. Que legal. Assim. É uma situação que foi triste na tua vida. Mas você precisa alertar outras pessoas. Estão falando que você precisa alertar outras pessoas que vão viver a mesma coisa. Que estão vivendo a mesma coisa. Sendo passada pra trás por outras pessoas. Pessoas falsas. Pessoas que traiçoeiras. Pessoas abusivas. Pessoas abusivas. Interaja, relate, comunidade, família e tradição. Gente que tá em relacionamento por causa de tradição. Eu vou ficar nesse relacionamento abusivo porque eu... Família na família quer. Eu não posso terminar esse casamento. Fazer pessoas abandonarem essas tradições de família. De ficar numa situação quando é feliz porque é que... Se preocupando com o que a sociedade vai falar. Ai, dane-se. O que a sociedade vai falar? Gente, é um chamado aqui. Vamos pro tarô. Quatro de ouros. Que é uma carta que fala de... Apego. Apego. Essas pessoas que você vai... Você vai se comunicar com elas. São apegadas. São pessoas que não saem da zona de conforto. Medo saem da zona de conforto. Elas precisam ser ouvidas. Gente. Estão começando... Estão falando pra você fazer... Ou então pode simbolizar. Comece a escrever o seu... O seu novo futuro. Sua nova fase agora. Sair nessa situação aí. Ai, eu tô sentindo que é muita coisa de comunicação, gente. Vamos lá. O que vocês tem pra falar com o tarô aí? Gostei, hein? Tô gostando. Aqui. Você tá vendo que tá interagindo a abração dessa moça? Você se unindo com essas pessoas. Vai ter muita reciprocidade, hein? Vamos ver o que eles tem pra falar aqui. De repente a energia que eu vi dessa... Da... Da... Embaralhada das casas. Sejam dessas pessoas também. Que tão perdidas. Não sabem o que fazer. Não tô colhendo nada da situação que estão. O diabo. Fala de amarra. De vícios. De... De toxicidade. De só dar valor à matéria. Pessoas que... Que tão... Essas pessoas tão lidando com gente assim também. Pessoas... Ai, gente. Pessoas tristes. Valete de paus. Que é um mensageiro. Valete de paus é um mensageiro. Seis de copa. Seis de paus. Fala mais. Interaja e relaxe. Ai, de pau. Gente, vai ser um novo início de algo excitante pra você. Fala de inspiração também. Eu acho de paus. Fala de inspiração. O imperador. É a energia de vocês aí. Mesmo se vocês forem uma mulher. Só falando pra vocês agirem. Fala de inspiração. Fala de inspiração. Fala de tua verdade. Fala de tua verdade. Cinco de espada. Que é a energia dessas pessoas se sentindo mais derrotadas. Essas pessoas que você vai abrir os olhos aí. São pessoas que se sentem derrotadas. Que acham que tudo tá perdido. Não vou nem tentar. Vai dar tudo errado mesmo? Deixa eu fechar a cortina aqui. Vai dar tudo errado mesmo? Mesmo? Bem coisa de carioca. Não é mesmo? Não. Nove de copas. Vai realizar seus sonhos. Só que ela faz de realizar sonhos. Não se sinta um derrotado não. Você falando pra essas pessoas aí. É o mundo. Gente. A palavra de vocês vai percorrer o mundo todo. Vai chegar em outro país. Que eu já vou falar aí. Vocês estão sendo chamados. O diabo. O diabo. O diabo. Tô sentindo uma corrente de ajuda. Eu tô ajudando vocês. E com essa ajuda vocês vão ajudar mais dez pessoas. Aquelas dez pessoas vão ajudar mais vinte pessoas. Sabe uma corrente? Cada comunidade é uma corrente de ajuda. A xamanista tarô me ajudou muito. Porque um dos motivos você tarô é por causa dela. E eu tô ajudando um monte de gente. E essas pessoas eu tô ajudando. Eu tô ajudando outras pessoas. Tô falando que é uma corrente de ajuda aqui. Uma comunidade. Essa cara fala de comunidade. Comunidade. Tá escrito aqui. Gente. Que lindo. Diabo. Nove de paus. Pessoas cansadas. Cansadas. Pessoas. Com eremita. Pessoas sozinhas. Mas essa cara também falta sabedoria. Sua sabedoria. Você tem toda a sabedoria que você precisa. Ó. Valete de copas. Ó. Rainha de espada. Rainha da comunicação. Rainha de paus. Rainha espiritualizada. Energia de vocês. Rainha de espada. É mais da verdade. Rainha de copas. Rei de copas. Eu vou falar todo o amor de vocês aqui. Vocês são pessoas amorosas. São pessoas que. Inteligentes. Rainha de espada. É rainha da comunicação. Rainha de paus. É rainha da ação. A rainha espiritualizada. E a de espada. É o as da verdade. É o comunicar a verdade. Pagem de copas. Você mandando essa mensagem de amor. Para essas pessoas. Tá parecido com a tiragem de. De novo. Leão está ressoando. Tiragem de Ares. Tá. Semana passada. Foi a mesma coisa. Ares. Ares tem uma tiragem. Semana retrasada. Dá uma olhada lá na playlist de Ares. Que tem uma tiragem assim. Você está sendo chamado. Para ajudar essas pessoas. Pode ser uma questão de. Você sendo um médico. Uma médica. Psiquiatra. Psicóloga. Até um médico mesmo. De cuidar de saúde. Mesmo física da pessoa. Tipo assim. Pediatra. Alguma coisa assim. Também. Mas estou sentindo. A maioria de vocês. É uma coisa de vocês falarem a verdade. Para vocês. Não só também em rede social não. Pode ser em outros meios. As de Paus. Olha lá a playlist de Ares. Pode ser que vocês estejam lidando com alguém de Ares. Eu tenho muito forte no mapa. De repente essa tiragem de leão aqui. É de uma conexão sua. Mas já a mensagem está indo para você. Pode acontecer. Ou essa pessoa que você está lidando. Tem forte leão no mapa também. Mas nem é um signo só lá. Só não. As de Paus. As de Paus. As de Paus. Dois de Espadas. Pessoas que estão na negação. Estão na negação. Não veem. Que tem tudo para poder seguir em frente. O ele imita de novo. Gente. Vocês. Estou falando. Vocês têm tanta sabedoria que vocês precisam. Eu já tenho. É só começar agora. Começa agora a escrever. Enterra essa situação que você está aí. Ou então sai de uma vez por todas e comece a escrever isso. Você ainda não sai dessa situação difícil que você está. Porque pelo que eu estou sentindo aqui. É essa situação que você passou agora. Que está passando. Finalizando. Para alguns de vocês. De repente essa situação você já finalizou há muito tempo. Que está te trazendo toda a sabedoria de vida. Uma situação muito difícil. Para você. Conseguir comunicar com outras pessoas. Levar como saber. Ajudar essas pessoas. Cinco de Espadas. Não é só questão de espiritualidade não. Muito pelo contrário. Um psicólogo e terapeuta. Um psiquiatra. Ajuda muito a gente também. São médicos. Não estão falando de religião. Às vezes não tem nada a ver não. Não é para você montar um canal no YouTube. E falar de tarô só não. Não sei lá. Pode ser de outra coisa. Cinco de Espadas. Fala do seu relacionamento abusivo que você viveu. Seu relacionamento difícil que você viveu. Muitos de vocês viveram relacionamentos difíceis. Cinco de Espadas. Nove de Copas. De novo. Caiu. Acabou caindo. Fazer essas pessoas saírem dessa energia. De derrota. Nove de Copas. De você. Vai realizar seus sonhos. Sai dessa energia. Você é capaz também. São pessoas que vivem no medo. Cansadas no medo. O nove de Paus. Gente. É sempre você. Vivendo a tua vida. Cansado. Mas sempre está cansado. O diabo fala de uma amarra. Pode ser pessoas viciadas. Realmente em drogas. Precisa ajudar essas pessoas. É um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande. Nelas aqui. Valete de Copas no fundo do baralho. É você dando essa mensagem de amor para essas pessoas. Que tiragem linda. Adoro fazer tiragem assim. Não sei se vocês gostam. Mas se você não gosta. Eu sinto muito. Porque é muito lindo isso aqui. Roda da Fortuna. É destino isso aqui. E vai te trazer. Ó. Cinco de ouro está aqui embaixo. Vai até fazer você sair dessa energia de estar mal das pernas financeiramente. Pode trazer muito bem material para você também. E não tem problema nenhum você querer ter dinheiro. Não tem problema nenhum. Dinheiro é energia. Como eu chamo a Anisha Tarot. Fala dinheiro é energia. Não tem problema. Muito pouco contrário. Eles querem. Não. Vai lá. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Vai lá. Não tem problema nenhum não. Eu gosto de isso. Eu gosto. Só que eu não vivo em função disso. Eu não sou corrompida por isso. Eu dou muito valor. Uma coisa muito maior do que só dinheiro. Mas eu gosto de dinheiro. Óbvio. Eu sou obrigada a gostar. Eu sou obrigada. Nós somos obrigadas a gostar. Estamos num mundo capitalista. Felizmente ou infelizmente. Dois de espada. Está aí por quê? Aqui pode simbolizar o seguinte. Essas pessoas têm tudo para dar um novo início. Muito apaixonante na vida dela. Só que elas estão em negação. São pessoas que não enxergam isso. Se colocam um monte de limite. Sabe? Se colocando limite. Dois de espadas. Cinco de paus. Conflito interno. Falar de conflito interno. As pessoas conflito. Um cheio de conflito interno. Gente. Outro mensageiro. Eu não tenho como inventar isso. Violete de paus. Violete de paus sempre simboliza um mensageiro no plano físico. Mas é intuído pela espiritualidade. Porque o naip de paus fala de espiritualidade também. A temperança fala de cura. Torre. Tipo assim. Meu filho. Meus queridos. Desmorona essa ideia aí na tua cabeça. De que nada vai dar certo. Isso aqui gente. Desmorona isso. Esse pensamento de que nada vai dar certo. Não foi criado numa base sólida. Porque tem tudo pra dar certo também. A torre também é uma carta que fala de dar uma chacoalhada aí na situação da pessoa. Fazer a pessoa acordar pra vida. A torre também simboliza que você na vida dessa pessoa não é à toa. Dessas pessoas não vai ser à toa. É uma intervenção divina. Isso aqui é uma intervenção divina. Que tem a ver com uma cura pra essas pessoas. Temperança fala de cura. Ai que eu tô amando, cara. Tô amando. Valete de ouro. Outro valete. Outro mensageiro. Oferecimento de algo sólido. Nove de paus com diabo. Tô com medo de ficar repetitiva na tiragem. Mas eu quero estender essa tiragem aí. Quero ficar só de som. Quero. Necessito. O ar de espada tá querendo pular aqui. Muitos de vocês é o que vocês vão falar. Ó. A torre querendo cair. Gente, torre é uma intervenção divina. Vocês vão... Não é uma intervenção divina. Porque não tem como fugir. Isso aqui é pra acontecer mesmo. O diabo com nove de paus. Quatro de ouros. Quatro de ouros. Essas pessoas que têm medo de sair da zona de conforto. É a energia dessas pessoas aqui. Quatro de ouros eu falo de estática. Tô parada. Não é inércia aqui. De apego. Macato fala de apego. Muitos de vocês vão lidar com pessoas... Usuárias de drogas mesmo. Um diabo com um quadro de ouros. De apego. Um vício. Um vício. Mas vício pode ser emocional. Obviamente. Um relacionamento abusivo... É um vício também. Você tá pela pessoa. A maioria das vezes pode perder esse emocional. Não só pelo sentimento. O julgamento. Ai, eles são maravilhosos. Outro arcano maior, gente. Porque o macato fala de acordar pra vida. Fazer essas pessoas acordarem pra vida. De ter discernimento. Você pode sair. De acordar pra vida. Dois de espadas. Ó. Pagem de copas querendo sair. É vocês mandando essa mensagem de amor, sabe? Cheio de amor. Ai, que lindo. É uma corrente, gente. Vamos dar as mãos aí. Depois vocês me falam nos comentários, hein? O que vocês estão pensando em fazer? O que vocês puderem contar? Tem coisa que eles não querem contar, tal. É uma corrente. Aqui é uma corrente. Essa comunicação da comunidade. Aqui todo mundo feliz aqui. Isso dá pra ver. É uma corrente. É a Magic Oracle também que faz o canal dela. Que às vezes vem comentar aqui. Eu comento no deck. Eu adoro ela também. Fofíssima. Tem uma energia maravilhosa. A irradiar-se. Que ela é transgênero. Trans. É uma pessoa trans. A menina é linda. Maravilhosa. Tem uma energia maravilhosa. Sabe? Não tem mais empatia. Se preocupar com o próximo. Parar de ficar apontando o dedo na cara dos outros. Gente, não interessa a situação que seja. Pode ser uma situação até idiota. Um assunto idiota. Não fica julgando os outros. Você não tá no lugar da pessoa. Fazer essa corrente aqui de empatia. Uma coisa que me deixa muito preocupar nos dias de hoje é a falta de empatia. Você ficar julgando a pessoa. Você não nem tá no lugar da pessoa. Tem muita coisa muito mais escondida lá que você não tá sabendo. Você tá lá julgando, apontando o dedo na cara da pessoa. Chega. Seis de espada. Já vendo que você tá no fundo do baralho. É uma cara que faz de abandonar uma situação turbulenta em busca de paz. Vamos lá. Esse dor de espada tá aí por quê? Ah, muita carta. Dois de espadas. Dois de pós com as de ouro. Dois de pós é a carta de planejamento. Dois de espadas. Você sai dessa negação de... De achar que tá tudo perdido. E começa a planejar alguma coisa. Planejar um novo início que tem tudo pra dar certo. O ar de ouro é um novo início de algo sólido. Com solidez. Que tem tudo pra crescer. É uma semente que tem tudo pra crescer. Essas pessoas passando batido aí. Porque acham que tá tudo perdido. Pessoas totalmente desacreditadas. Nove de copas. Vai realizar seus sonhos. Vai. De novo nove de copas. Sai dessa confusão e vai realizar seus sonhos. Sete de copas. Valete de pós. Valete de pós é o mensageiro do... Pra mim é o mensageiro do divino. Eu chamo... Valete de pós é o meu mensageiro do divino. Sete de pós. Que é uma carta que fala de você lutar pelo teu espaço. Lutar pelo que você quer. Você mandando essa mensagem pra essa pessoa. Vão lutar pelo que você quer. Vão lutar pelo espaço de vocês. Vão defender suas ideias. Valete de pós. Uma corrente, hein, gente. Tamo junto. É todo mundo junto. Eu também. Tô querendo fazer um chat. Ai, que ideia maravilhosa. Eu tô pensando em fazer um chat pra te conversar. O que a gente pode fazer pra ajudar as outras pessoas. Vamos, gente. Deixa aí nos comentários. Vamos fazer um chat? Vamos te mostrar. Não é pra... Gente, não é pra ficar pegando a ideia do outro, não. Gente, vamos ser... Ó, começa por aí, hein. Podem falar o que vocês querem fazer. Que ninguém vai pegar a ideia de vocês, não. Vamos montar um chat pra gente conversar. Vamos marcar um dia pra gente conversar. Valete de espada. Valete de espada, outro mensageiro. Um de espada no as da verdade. É comunicar a verdade. A verdade. Você falando. Muito de vocês é uma questão de falar mesmo. Comunicação. Escrever. Escrever ou falar. É mensagem que vocês vão mandar aí pra essas pessoas. É verdade. Vocês estão sendo extremamente intuídos. É que o Valete de espada é o mensageiro do divino pra mim. No plano físico, tá? É uma pessoa que é intuída pelo universo, no plano físico. Pra mandar a mensagem deles, intuída por eles. E o Valete de espada é a comunicação. O Ar de espada é a verdade. Três de copas que fala dessa comunidade aqui. Todo mundo se unindo. Valete de pau. O que que tá aí? Uma corrente. Uma corrente. Ah, eu tinha falado. Uma corrente de ajuda. Rei de pauzinho invertido aqui. Cai invertido, ó. Você falando pra essas pessoas. Sai dessa energia aí de não fazer nada. O rei de pauzinho invertido é uma pessoa que não age. Que não tem confiança. São pessoas que não tem confiança. O universo tá falando que essas pessoas que você vai ajudar. São pessoas que podem fazer alguma coisa. Elas não tem confiança. É mais coisa delas mesmo. Precisa trabalhar a autoconfiança. Ai, tô amando, cara. Namorados. Namorado fala de conexões de almas. Todo mundo tá conectado aqui. Todos nós estamos conectados aqui. Vocês não tão na minha vida, na vida de vocês. E vocês vão entrar na vida de outras pessoas. E eu vou entrar na vida de outras pessoas ainda que tão pra surgir no canal à toa, não. Estrela, gente. A lua. Estrela fala de cura. Uma ajuda deles. Ai, meu Deus. Vou chorar. Mais uma carta aí do Valé de Paus. Deixa eu botar aqui o título que eu vou esquecer. Vou até botar aqui, ó. Eu tenho que anotar na hora porque senão eu esqueço. Tem que ver o vídeo todo de novo pra poder lembrar. Fale tua verdade. Uma linda corrente. De ajuda e empatia. Ai, que lindo. Empatia e ajuda. Lindo, gente. Lindo. Ah, vocês vão me falar. Vou botar aqui leão. Vocês estão sendo chamados. Estão sendo chamados. Valete de Paus. Oito de Ouros. É a carta do trabalho. De botar a mão na massa. De prestar atenção nos detalhes. De dar o seu melhor nessas situações. Estão falando que vocês vão ter um trabalho aí. Vai dar trabalho. Mas é uma carta que fala que você vai colher ótimos frutos. É um trabalho. Pra muitos de vocês é um trabalho. Uma missão. Só falta o cavaleiro de espadas aqui. Seis de espadas. Que fala de abandonar mares de revoltos para mares mais calmos. É uma carta que fala de deixar uma situação turbulenta em busca de paz. Tanto pra você quanto pra essas pessoas. Ai, gente. Eles são maravilhosos. O cavaleiro de copas. O cavaleiro de... Oito de Paus fala essa comunicação rápida. O outro Valete. Ai, gente. O Papa fala de espiritualidade. O Papa fala de contato com a espiritualidade. Isso aqui é uma coisa espiritual. Isso aqui é uma coisa... Mesmo que você não fale de espiritualidade... Vocês estão sendo intuídos por ele. Gente, não é só espiritualidade que ajuda o outro, não. Já falei aqui. Vocês vão ser intuídos por ele. O Papa fala de contato... O Papa é uma carta que fala de transição entre o céu e a terra. São vocês. Vocês vão ser os porta-vozes dessas... Deles. Uau. Fale demais. Às vezes, é só uma coisa que você viveu na tua vida. Você quer contar só assim, de repente, num blog, um vídeo, no YouTube. Às vezes, um videozinho no YouTube já vai ter um monte de visualização. E vai ajudar um monte de gente, sabe? Estou contando tua história aí. Ai, nove de ouro. A gente tá querendo pular. É a carta da independência. Vai trazer... Ó, muito de vocês, essa situação que vocês querem fazer, vão trazer independência financeira. Vocês vão montar o próprio negócio de vocês. É uma carta que fala de fazer essas pessoas serem dependentes. É uma carta que fala de autoconfiança também. É uma carta que fala de autoconfiança. São muitas pessoas serem dependentes. São muitas pessoas... São muitas pessoas que... São muitas pessoas que... São muitas pessoas... Você... Esse vídeo... Compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu nunca peço para fazer isso. Eu não peço nem para curtir. Compartilha isso aqui. Eu tô sentindo que eu não só vou... É uma corrente. É uma ajuda. Todo mundo se ajudando aqui. Tá vendo? De novo, essa pessoa tá abraçando essa moça aqui. Sabe? Todo mundo se ajudando. Todo mundo ouvindo o próximo? Todo mundo tendo empatia? Aqui, uma carta embaixo, aqui, ó. Ai, gente. Vou mostrar, peraí. É, vá no fluxo. Mas tem uma... Essa é a fase... Vá no fluxo. Deixe fluir. Mas tá todo mundo rindo aqui, interagindo? Vá. Descanse e manifeste. Mas olha só a carta que vem embaixo. Conecte com os seus passados desencarnados. As pessoas que... Da tua família, pessoas amadas. Os seus amados que já desencarnaram. Eles estão te ajudando também nessa situação aí. Aqui é... É... Sinta... Sinta e reconecte com... Gente, muito... Muito até passado os seus vão ajudar vocês aí. Intuindo vocês a... Ai. Isso aqui também tá me simbolizando que vocês já fizeram isso em outras vidas. Vocês já fizeram isso em... Muitos de vocês já fizeram isso em outras vidas. Mas agora vai ficar mais amplo. Porque em outras vidas, claramente, não tinha essa rede de comunicação que temos hoje. A internet, por exemplo. Vai atingir muito mais gente que das outras existências que vocês tiveram. Aqui todo mundo rindo, sorrindo. Todo mundo alegre. Vamos lá. De novo. Conecte com os seus passados desencarnados. Seus pessoas amadas. Seus amados que já desencarnaram. Eles vão te ajudar a intuir. Vão você se conectar com eles. Pedir ajuda deles. Há uma proteção deles também. Mas também a... Isso aqui também... Também... Também. Tá me simbolizando que vocês já fizeram isso em vidas passadas. Muitos de vocês. Mas nessa existência vai abranger muito mais, muito mais gente. Vai ajudar muito mais gente. Por causa da rede de comunicação que temos hoje. Que não tínhamos em outras vidas claramente, né, gente? Aerofante. Contato com a espiritualidade. Ponto de pontos. Entre o certo é. Oito de ouro de novo. É carta de botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa aí. Começa devagar. Gente, eu não tô falando que você vai lançar um vídeo hoje. Por exemplo, se for YouTube. Aí já vai monetizar. 10 mil reais. Em primeiro lugar, não fica pensando muito no dinheiro não. Tá, gente? É pra ajudar mesmo. Muitos de vocês já estão com essa ideia na cabeça. Tá aí? Essa questão de só pensar... Fazer só pelo dinheiro? Não. Ai, o que que eu falei pra vocês? Que é Caio Cavaleiro de Espada. Cavaleiro de Espada fala... É uma carta que fala de mim. Uma missão que você tem aí na tua vida. É uma missão. Isso aqui é uma missão. Eu tô repetitiva, né, gente? É... É coisa... Quando vai tiragem assim... Eu fico... Oh, meu Deus. Lindo. Fala mais sobre esse oito de ouro de orofonte. Quatro de copas. Vocês vão lidar com pessoas até depressivas. Que não tem nem vontade de viver mais. Muitos de vocês. Rei de espada. O rei da comunicação. De novo. Rei da comunicação. Uma autoridade aqui na comunicação. É... Vou te finalizando a tirar, gente. Porque tá muito óbvio. Tá linda. Maravilhosa. Não vou tirar oráculo de romance. Nada a ver. Eu vou tirar a perguntei a oráculo e o anjo de ancestrais aqui que tá atrás de mim. Que é um oráculo preferido da vida. Oito de espada. Fala de prisão mental. Cavaleiro de copas. Você oferecendo amor pra essas pessoas que... Que tem uma crença limitando. Gente, oito de espada é uma prisão mental. Quando você bota uma crença na tua cabeça que te limita. Mas é mental. É você que tá achando que tem uma coisa que te limita. Mas não tem. Imperatriz. Olha aí. Caiu aqui. Seis de copo fundo baralho. Que fala de harmonia emocional. Que também me simboliza que você já fez isso em outras vidas. Na maioria de vocês. Fizeram outras vidas. Ai, lua, sol, mago. Tô falando que isso aqui é muito mandado. Isso aqui é destino, hein. Oito de espada. Imperatriz. Você não viveu essa história de tristeza à toa, não. Muitos de vocês é uma história específica que vocês viveram e que estão levando vocês a ter essa ideia. Muitos de vocês já têm uma ideia de fazer isso na cabeça. A sacerdotisa. Ai, gente. O que eu posso falar? Duas cartas que fazem espiritualidade aqui. A ponte entre eles. Entre eles e as pessoas que você vai ajudar. A sacerdotisa fala de contato com a espiritualidade e aerofante também. Fala de intuição. Nove de ouro. A carta da independência. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou só clarificar. Rei de ouro, seis de espadas, cavaleiro de copa, dez de espadas, finalização de ciclos dolorosos dessas pessoas. Nove de ouro. A carta vai ser independente. Essa carta é pra você e pra pessoa que as pessoas vão lidar. Vão buscar a independência de vocês. Vocês vão ajudar essas pessoas a buscar a independência mais uma vez. Essa situação, pra maioria de vocês, pra vocês, vão trazer independência financeira também. Eles vão sair bem financeiramente aí. Imperatriz fala de abundância. Nascimento de uma nova vida fértil. Abundante. Próspera. É uma carta que fala de você se dar valor. De você ser independente. De você se amar. A Imperatriz tem energia de mãe. Você ajudando essas pessoas com todo o amor do mundo. Mesmo se você for um homem, tá? Tirando essas pessoas dessa energia de prisão mental. E usando toda a intuição que eles vão te passar. E toda a informação que eles vão te passar. Vai passar direto. Essas pessoas. Mais uma carta aí pra finalizar isso aí. Esse trio. Ai, sacerdotisa. Duplo sacerdotisa. Eles são demais, gente. Sem palavras. Sem palavras. Essa tiragem. Essa tiragem é a mais linda que eu fiz no canal. Essa tiragem é a mais linda que eu fiz no canal. É. Vocês vão ser muito intuídos mesmo. Muita coisa. Três de copas. Que fala de comemorações. Mas sempre entre você e outras pessoas. Vai todo mundo comemorar junto. Mesmo que metaforicamente falando. Você aqui. Você aqui é a pessoa lá no Japão. Tô falando. Vai fazer essas pessoas ter voltado. Vão ter vontade de viver. De comemorar as suas conquistas. Isso aqui é uma carta que fala de você comemorando também com essas pessoas. Mesmo que metaforicamente e indiretamente. É, gente. Não tem mais o que falar, não. Não tem mais o que falar, não. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha a tiragem de Ares. Dá uma olhada na playlist de Ares. Eu acho que o título é uma linda missão. Uma coisa assim. Foi um dos últimos vídeos que eu fiz. O penúltimo, antepenúltimo. Antes penúltimo e o penúltimo ou o último. Não lembro. Vou tirar aqui a pergunte ao oráculo. Depois vou pôr anjos ancestrais. Vou beber uma água aqui. A alegria é a bússola da evolução espiritual. Se sua atividade está lhe trazendo tristeza. Volte-se como uma criança para o encantamento. E mude o que está ao seu alcance. Porém, não tente hipótese alguma mudar os outros. Se você quer uma mudança externa, mude sua forma interna. Muitos de vocês ainda estão vivendo essa situação aqui que vai ser a ponte para você fazer essa comunicação com outras pessoas. É você entendendo que tem gente que não tem como ser mudada. Quem tem que mudar é você. O que é você mudar? Você aceitar ou não ficar na situação que é ruim. É enterrar de uma vez por todas. Você lembra o que eu falei para você? É você falando para essas pessoas o seguinte. Você não pode mudar os outros. Mude você. Enterre essa situação. Porque essas pessoas aqui falsas e que passam a pena... Sabe a carta da pessoa? Falsa do ladrão, gente. Essas pessoas aqui é para você enterrar. Porque você não vai conseguir mudar essas pessoas. Vai seguir com a tua vida. Isso aqui é você falando isso para essas pessoas aí. Tudo começa no agora. Tudo começa no agora. Na infinidade do momento. Que é uma dádiva. Algo precioso lhe foi dado e que por isso mesmo é chamado de presente. Se lembra no início do... Quando eu comecei a tirar o... Foi aqui? Eu comecei a tirar... Não, não foi não. Foi numa outra tiragem aí. Eu confundi. Foi a tiragem de hálise, inclusive. Eu acho que tinha a carta do presente. Não foi no baralho. No início da tiragem. Tudo começa no agora. Na infinidade do momento. Que é uma dádiva. Algo que por isso mesmo é um chamado de presente. Essa oportunidade aí que é um presente para vocês aí. Que é uma missão de vocês aí. Antes de acertar, acho que eu embaralhei. Não sei quem está aqui. Eu sempre fecho os olhos quando eu guardo. Eles são demais. Grande professor. Aprenda através das suas experiências espirituais. O que eu estou falando para vocês? Que vocês viveram experiências. Estão vivendo experiências. Para poder passar essa mensagem para outras pessoas. Do que vocês viveram. Experiências espirituais. Essas pessoas egoístas. Traidoras que passaram na sua vida. Não foi por acaso. Ai. Não acredito. Só essa carta aqui. Peacekeeper. Que é uma carta que fala de uma profecia. Do... Búfalo branco. Dá uma olhadinha lá no YouTube. No Google. Sei lá. É uma profecia isso aqui. Como a Graziella fala sempre. Tempos de paz estão para chegar aí. É uma essa carta. Não vou nem dizer a mensagem dela. É mais o significado disso. Ah. É tudo de... Tempos de paz. É uma corrente. Isso aqui vai crescer muito, tá? Vai crescer muito. Vamos dar as mãos, gente. Vamos dar as mãos. Ai, mas eu não quero canal... Fala canal... É criar canal no YouTube. Gente, eu não tô falando que é só canal no YouTube, não. Vai ajudar uma ONG. Vai ajudar a pessoa que vive de vícios. Só tira o bumbum da cadeira aí. Tá na hora de ONG. Então vamos fazer isso agora. Começar agora. Começar pelo menos a escrever como é que você vai fazer isso. Tá? Montar uma estratégia, digamos assim. Eles são demais. Eles são demais. Guardiando a direção, escolha seu caminho. Escolha seu caminho aí. Já tá na mão de vocês. Vamos embora. Vamos botar a mão na massa. Oráculo. Aguarde uma informação importante. Eu não sei o que isso aqui pode significar. De repente vocês já querem dar... Tava pensando em dar início a isso antes. Tão esperando alguma comunicação, alguma resposta. Não sei. Muita coisa só vai fazer sentido depois, tá, gente? Inverno. Tome cuidado com as suas necessidades. Se você não tá vivendo essa situação aqui pra... Com o que você está viveu pra poder aprender lições pra passar pra outras pessoas... Já tá na hora de enterrar pra você seguir em frente, tá? Tome conta das suas necessidades. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Confie nos seus talentos. Sakata fala disso. Xamã. Confie nas forças superiores. Essa carta fala de confie neles. Confie nas forças superiores. Olha o que tá querendo aparecer aqui embaixo, ó. Confie no desconhecido. Confie e prospere, gente. Confie e prospere. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da tiragem. Porque eu amei. Das tiragens mais legais que eu fiz aqui no canal. Amei. Lindo demais. Depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês estão pensando. Vão montar um chat. Vão marcar um chat. Ative o sininho, tá? De notificação do canal. Pra vocês... Quando montar esse chat aí, vocês não perderem nada. De repente passa lá batidas, mas eu vou ver. O dia que eu marcar. Tá? Vou ver o esquema de montar esse chat pra gente conversar sobre isso. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de novo. Eu amei. Olhem as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, lua, vênus e júper. De repente tem outras informações lá que você queira saber também. Tá bom? Às vezes nem que não tenha a ver com essa tiragem. Tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem vem com mais tiragens para leão. Um beijinho. Tchau, tchau.